Não, tu já viu, pô, não sei se tu segue, mas tu já viu o chave dele. Nunca vi ver, né? Ele pode ser coitinho, 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 coitinho. Cara, o B3 não vai acreditar no cotovelo. O B3 tá lutando com a Lula e tá perdendo no meio da água. Cara, é um zumbi.